Bem-vindos de novo então aos nossos vídeos sobre C-Sharp, ADO.net e SQL. Estamos aqui então a aflorar os diferentes métodos que o SQL nos oferece para podermos então manipular as nossas bases de dados. Ora, o que acontece neste caso é que eu vou criar uma nova coluna, ou melhor, uma nova tabela, perdão, que vou depois associar à tabela dos sócios numa relação de um para todos. E eu já vou explicar o que é que isto significa. Significa que eu vou criar create table e esta tabela vai servir, por exemplo, para deixar um registro do pagamento das cotas. Os sócios de um clube normalmente pagam cotas. Então vamos colocar aqui cotas e vamos abrir e fechar um parênteses aqui para podermos então colocar aqui quais são as, neste caso, as colunas desta minha tabela cotas. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um id cotas. E vou definir novamente como int not null primary key. E é uma prática interessante e importante que se deba ter criar sempre uma chave primária para cada tabela. Isto porquê? Porque facilita não só internamente o motor de busca, no caso das pesquisas, mas facilita muito se nós quisermos fazer alguma readaptação à nossa base de dados e queremos criar novas relações. Que é isto que nós vamos ver aqui. A criação de relações entre duas tabelas. O que vai acontecer, neste caso, é que eu criei uma chave primária. Ora, esta chave primária não vai ter nada a ver com a nossa criação de relação, ok? Em seguida vou criar aqui, por exemplo, a data pagamento, ok? Que neste caso será do tipo date time, ok? Data e hora, perdão. Depois a quantia, ok? Será um int, por exemplo. Poderíamos utilizar variáveis de tipo money, etc. Não vamos estar aqui a complicar. E depois vamos ter aqui um outro aspecto. Antes de tudo isto, logo imediatamente aqui a seguir ao id cotas, vamos voltar a repetir o id sócio. Ok? O id sócio que vem exatamente aqui do id sócio da tabela sócios. E vamos repeti-lo porquê? Vamos colocar aqui apenas int, ok? Já não vamos dizer que é primary key. Primary key é o id sócio da tabela sócios. Aqui na tabela cotas, o id sócio vai servir de chave estrangeira. O que é que vai significar a chave estrangeira? Significa que eu vou relacionar estas duas tabelas através deste id sócio. Ele poderia ter outro nome qualquer, não havia problema nenhum. Mas é muito mais fácil de identificar assim desta forma. Ora, como é que eu vou fazer agora para definir então aqui uma chave, ou neste caso uma relação? Eu vou colocar aqui vírgula e depois vou escrever o seguinte. Foreign key. Perdão, aqui cá está. Foreign key. Chave estrangeira. Qual é a chave estrangeira? Eu vou colocá-la aqui entre parênteses. Id sócio. E neste caso estamos-nos a referir à chave, ou à coluna, desta tabela, ok? E não dos sócios. Estamos a dizer que este campo id sócio aqui é uma chave estrangeira. Não temos que colocar aqui foreign key, nada do género. Só os primary keys é que têm que ser especificamente definidos. Então eu criei uma foreign key, que se chama id sócio, portanto é uma chave estrangeira, que se vai referenciar, e daí eu escrever references, ok? References, isto é, cria uma referência com o quê? Com a tabela sócios, entre parênteses o campo id sócio. E nós estamos assim, desta forma, a criar uma relação. Ora, uma relação de um para muitos. O que é que isso significa? Significa, genericamente, eu vou aqui verificar, ele vai dizer que está completo, eu vou executar assim o código como está, ok? Executei, cá está, cotas e sócios. Sócios foi a primeira que nós criámos, cotas foi a segunda. Ora, ele diz aqui que tem duas chaves, ok? Tem aqui o cotas, o primary key e um foreign key. O FK quer dizer foreign key. Reparem, a cor da chave também é diferente. Isto é, ele detectou que foi criada aqui uma relação, ok? Foreign key cria sempre uma relação com outra tabela. O que vem a acontecer na prática é que, se eu adicionar dois ou três sócios aqui à minha coluna, e se depois adicionar informações destes sócios à segunda coluna, à das cotas, sempre que eu apago um sócio daqui, vão ser apagadas todas as linhas cuja referência ao sócio lá exista, através do seu ID sócio. Daí que se chama uma relação de um para muitos. Isto é, um sócio pode ter muitos registros nas cotas. Então, é uma relação de um para muitos. Eu posso apagar vários valores automaticamente aqui nas cotas, simplesmente apagando uma linha de um sócio. Desde que ele tenha ali várias vezes as cotas pagas, toda essa informação irá ser automaticamente apagada. No entanto, a nossa chave não está completa, ok? A nossa relação não está completa, porque eu posso definir aqui o que é que acontece na ação. Isto é, quando eu crio a foreign key, e quando crio esta referência, esta ligação entre as duas tabelas, o que é que eu quero que aconteça? Então, neste caso, eu quero que, por exemplo, faça o seguinte. ON, DELETE, CASCADE. Isto significa genericamente o seguinte. Eu vou eliminar daqui cotas, ok? Excluir, para que eu possa criar novamente a tabela. Vamos verificar. Cá está o código, está correto. E vamos explicar muito rapidamente o que eu criei aqui. Uma chave estrangeira chamada ID sócio, que se refere a esta coluna, que se vai relacionar com a tabela sócios através do seu campo ID sócio, que é este que aqui está e que é uma chave primária. Ora, sabemos que aqui só poderá existir um sócio por cada linha com um valor específico. No entanto, aqui vão poder existir várias vezes repetidas o mesmo ID sócio, que vai corresponder ao ID sócio da coluna dos sócios, certo? O que vai acontecer, então, é que ao fazer DELETE, aqui, neste caso, na tabela dos sócios, ao fazer DELETE, ele vai fazer um CASCADE. Um CASCADE é uma reação em simultâneo, por simpatia, ok? Isto é, vai apagar tudo aquilo que estiver relacionado com este ID sócio em sócios, ok? E, portanto, é assim que nós podemos criar as chaves estrangeiras. Ora, uma tabela pode conter várias chaves estrangeiras e, para isso, bastaria eu colocar agora aqui uma vírgula e definir uma outra FOREIN-K, ok? Porque eu posso, por exemplo, estar a querer apagar pelo sócio ou querer apagar, por exemplo, por uma data ou pelo sexo do sócio, etc. E, portanto, eu criaria aqui, novamente, uma FOREIN-K, depois qual seria, aqui, o campo que iria ser apagado, REFERENCES, a tabela, que não teria que ser, obrigatoriamente, os sócios, e depois o tipo de ação, ok? ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE, também pode fazer, e, portanto, tudo isto pode ser feito com as FOREIN-K, nós iremos ter, certamente, ocasião de executar ou de criar pequenas aplicações mais lá para a frente, quando regressarmos ao C-Sharp, onde vamos utilizar aqui este termo. E fica assim, desta forma, visto como é que o FOREIN-K é criado. Eu vou aqui executar novamente. Ok? Ele diz que há aqui um erro, porque eu adicionei aqui uma vírgula, ok? Muito bem. Vamos executar. Cá está, então, cotas criado. Tem um índice, que é o cotas, aqui, ok? É o ID-COTAS, é o nosso índice. Mas tem duas chaves. A chave primária em cotas, que é esta, que é o ID-COTAS, e a chave estrangeira é a FOREIN-K, que é o ID-SÓCIO, ok? E, portanto, temos, então, assim, criada esta nossa relação, e vimos desta forma como criar chaves e ligações entre tabelas no SQL.